Fala aí seus mal acabado, bom? Não, esse não é um vídeo de indicação de consórcio Não, não é Esse vídeo eu quero dar uma dica pra você que quer comprar uma moto Que tá aguardando aí a chegada do décimo terceiro Final do ano chegando Décimo terceiro aí Pra você receber Tá na boca, hein? E você não faça cagada de fazer o consórcio Não faça isso E eu vou explicar aqui nesse vídeo As possibilidades que você pode perder A partir do momento que você faz um consórcio Mas eu quero dizer pra você que está me assistindo Se você gostar desse conteúdo e ainda não é inscrito nesse canal Considera se inscrever Se você já é inscrito neste canal, deixa o joinha E verifique se o robô desgraçado do YouTube tirou sua inscrição Porque ele faz isso todo dia, hein? E se você puder Tiver condições Seja membro ou apoiador deste Que é o... Já sabe, hein? Vamos lá Você vai receber o décimo terceiro agora Estamos em outubro de 2022 Já, já Você vai receber o décimo terceiro Se você já recebeu E tá com o dinheiro guardado Muito bem, hein, fi? Ou fia Mas se você ainda não recebeu Vai receber o décimo terceiro agora em novembro, né? Final de outubro, novembro Preste atenção nessa dica Pra você comprar sua moto E as possibilidades que você pode Alcançar aí Guardando dinheiro Não faça o consórcio Não faça Sabe por quê? Se você fizer o consórcio Seu dinheiro vai ficar preso nesse grupo Você não pode resgatar esse dinheiro Em hipótese alguma Se você fizer o consórcio E surgiu uma oportunidade de uma moto Porque essas coisas surgem, galera Você tá lá com o dinheiro 20, 30 mil aplicados Ou num consórcio Que você, por meses ou anos Você ficou pagando E aí surge uma moto Incrível Pouco rodada Usada Perfeita Daquele jeito que você queria E com a grana que você tem lá Que você pagou por anos Ou por meses no consórcio E aí, o que você faz? Não faz nada Você continua pagando Porque teu dinheiro vai ficar preso Nessa desgraça chamada consórcio Então esquece O consórcio É o fim de carreira Pra você que quer começar No motociclismo Ou até mesmo Pra você que quer fazer Um upgrade na moto Então qual a dica que eu lhe dou? Junta o dinheiro Fio ou fia? Junta o dinheiro E aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar Dois links de convite Pra o Nubank E pro Banco Inter Você escolhe Mas se você não quiser Nenhuma fintech dessa Que são esses bancos digitais Você pode colocar Nos bancos tradicionais Bota uma aplicação segura Simples E se você quiser fazer Alguma aplicação Mais avançada Faça pesquisas aqui no YouTube Eu não dou dica De aplicações Estar em investimentos Eu não tenho capacitação Pra isso E nem posso Então pesquise aqui no YouTube Não adianta você me perguntar Aqui nos comentários Qual o tipo de aplicação Porque eu não irei indicar Eu não posso fazer isso Então pesquise Busque informação Faça como o ET Bilu Sempre disse Busque conhecimento Fio ou fia Aqui no YouTube Tem vários canais Dando dicas Incríveis Cabriocráticas Para você fazer aplicações De forma muito simples E esse é o momento Taxa Selic Está mais de 13% Galera Taxa Selic Está valendo a pena Então você vai ter Alto rendimento Alto não Mas você vai ter Um bom rendimento Melhor do que você Deixar o dinheiro No consórcio Que você só vai pagar A taxa de administração Não tem nenhum tipo De renda Não tem rendimento Nessa bosta Do consórcio O vendedor de consórcio Vai te enganar Dizendo que você vai receber A moto antes É tudo mentira Mentira Ele faz isso Depois a moto Você só vai receber Lá depois Mesmo que você seja contemplado Vai demorar um tempão Para você receber a moto Então o que você vai fazer Junta o dinheiro Guarda esse dinheiro Aplica o dinheiro Melhor coisa que você faz Porque coisas acontecem No decorrer desse período E aí você se planeja Vai que acontece Alguma situação de emergência Que você vai precisar desse dinheiro Está aplicado Você vai poder tirar Bota numa aplicação Que você possa resgatar Esse dinheiro Em um curto prazo E principalmente Planeje a compra Da sua moto Se você vai comprar uma moto Primeira coisa que você tem que saber É qual a proposta de uso Dessa moto Você vai se deslocar para o trabalho Você vai trabalhar na moto Você vai se divertir Então tudo isso Você tem que pensar Antes de comprar a moto Para você poder saber Quanto você vai gastar Escolher o modelo da moto Você vai saber o seu orçamento E aí você tem que Pelo menos aí Pelo menos para você fazer Um bom financiamento E aí sim Indica o financiamento Está sempre claro Melhor comprar a vista Né gente Mas você que está aí No desespero Na ansiedade Ou na necessidade Faz um financiamento Mas dando 50% de entrada 50% do valor Do veículo de entrada Esse é o valor ideal Para você ter Uma boa taxa de juros E claro Pesquisar a taxa de juros Tá Pesquisa com o seu banco Que você já tem um relacionamento Há muito tempo Pesquisa Na sua empresa Se você consegue Um crédito consignado E tenta também Comprar no cartão de crédito Dividir no cartão de crédito É muito bom também Porque as taxas de juros São muito baixas Mas muito cuidado Fio Fia As taxas são baixas Mas se você entrar No rotativo Deixar de pagar o cartão Ou pagar aquele mínimo Você está lascado Ou lascada Tá bom Eu estou fazendo um vídeo Super rápido Super resumido Para você poder se planejar E comprar a moto Que você quer Mas sem se encalacrar também Então dê 50% Do valor de entrada Faça isso Guarde o dinheiro Junta Para você pagar Uma taxa de juros menor E principalmente Antes de tudo isso Você tem que saber Qual a proposta De uso Da sua motocicleta É muito importante Que você saiba Porque sabendo Qual a proposta Você não vai errar Na motocicleta Entendeu? Feito isso Você vai buscar aí A melhor taxa De crédito O menor Juros possível Com consignado Financeira Banco Principalmente Bate um papo Com seu gerente Com o banco Que você já tem Relação há muito tempo Faz isso Porque você pode Conseguir uma boa Taxa de juros Tá certo? Mas o ideal É você pagar à vista Se você tiver paciência Como muitos inscritos Meus fizeram Juntaram dinheiro Por 24 meses E conseguiram Comprar uma moto zero E também o ideal É Dê o passo Onde sua perna Alcança Não adianta Você comprar uma moto Que você não vai Conseguir sustentar Não vai conseguir Pagar manutenção Se você tem Um salário Baixo Não adianta Você comprar uma moto De alta cilindrada Sendo que você Não vai conseguir Sendo que você Não vai conseguir Manter essa moto Eita Passa a marcha Tio Chico Não adianta Você pegar uma moto De alta cilindrada Se você não vai conseguir Manter Então dê um passo Onde sua perna alcança Tá bom? São várias dicas De forma muito rápida Que eu estou dando aqui Pra que você faça O planejamento Compre a sua moto Dá pra fazer Dá sim Mas você tem que saber Escolher uma moto Que dê Pra você manter Pra você comprar Sem se encalacrar E você consegue E aí você começa Devagar Começa uma moto De menor cilindrada Depois com o tempo Você vai subindo E vai alcançando A moto que você Tanto sonha Mas faça isso De forma consciente Outra coisa Utilize as três regras Do consumo consciente Faça essa pergunta Pra você mesmo De fronte ao espelho Eu preciso dessa moto Eu tenho dinheiro Pra pagar Pra mandar essa moto Eu preciso dessa moto Agora Se der não Não Basta um não Em qualquer uma Dessas perguntas Eu não deixo O pessoal passar Se der não Em qualquer uma Dessas perguntas Não compre Basta um não Independente da ordem Tá bom? Um beijo pra vocês E até amanhã E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você